E lá vem de novo, vai de novo mano, meteu entre as pernas, deu uma caneta, bateu, cruzado Essa ele disse pro Fred, é pra você não reclamar mais de mim Fred, vou botar na sua cabeça pra você fazer o gol Não, ele fez o gol agora, acabou de fazer o gol, pegou moral, pegou confiança, agora o Neymar vai pra cima E vai ser o inferno pra defesa do Panamá Deu uma caneta, a caneta, a caneta, a caneta A caneta entra as pernas, e fez pro Fred, faz, não reclama de mim não